Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do maior divisor comum a 120 e 200 utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente vai começar aqui escrevendo o número 120, bem aqui. A gente vai utilizar uma vírgula só para separar e vamos escrever o número 200. Eu coloquei aqui do lado um traço vertical e o que a gente vai fazer agora com o algoritmo da fatoração simultânea é testar a divisibilidade desses dois números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2, já que 120 e 200 ambos são divisíveis por 2, eu vou escrever o número 2 aqui e eu também vou marcá-lo, porque todos os números daqui são divisíveis por 2. Lembrando que um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. 120 dividido por 2 é igual a 60, eu escrevo bem aqui. Agora, 200 dividido por 2 é igual a 100, aqui está. Agora, eu olho para os números 60 e 100. Eles são divisíveis por 2? Os dois são divisíveis por 2, então eu escrevo o número 2 aqui e marco. 60 dividido por 2 é igual a 30 e 100 dividido por 2 é igual a 50. Olhando para os números 30 e 50, percebo que ambos são divisíveis por 2, então eu coloco o número 2 aqui e marco. 30 dividido por 2 é igual a 15. 50 dividido por 2 é igual a 25. Percebo agora que 15 e 25 não são divisíveis por 2. A gente passa para o próximo número primo, que é o 3. Algum desses é divisível por 3? O 15 é, ele está na tabuada do 3, porém o 25 não é. Então, eu vou colocar o número 3 aqui, porém esse 3 eu não vou marcar. 15 dividido por 3 é 5, aqui está. 25 não é divisível por 3, eu apenas repito. Eu só marco o número primo daqui quando todos os números daqui são divisíveis por ele. Agora, olhamos para os números 5 e 25. Nenhum deles é divisível por 3, porém ambos são divisíveis por 5, que é o próximo número primo natural. Então, esse número 5 eu vou marcar. 5 dividido por 5 é igual a 1, aqui está. 25 dividido por 5 é igual a 5, aqui está. Agora, eu olho para os números 1 e 5. O 5, ele mesmo é um número primo, é ele que vem para cá. 1 não é divisível por 5, eu apenas repito. 5 dividido por 5 é igual a 1. E essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda a gente tem o número 1. Veja que esse 5 a gente não marcou, já que 1 não era divisível por 5. A gente só marca quando todos os números são divisíveis pelo número primo que a gente tem aqui na direita, ok? Pronto. Agora vem a parte mais fácil. Para calcular o MDC, o maior divisor comum, basta multiplicar os números que a gente marcou. Acompanhe. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 5 é 40. Então, o MDC, o maior divisor comum a 120 e 200, é o número 40. Essa é a resposta do nosso problema. Mas vamos entender um pouco mais, ok? Observe o seguinte, o número 120, ele é divisível por 40. De fato, dividindo 120 por 40, encontramos como resposta o quociente exato, que é o número 3. 120 dividido por 40 é igual a 3. Além disso, 200 também é divisível por 40. 200 dividido por 40 é igual a 5. Isso significa que 120 é divisível por 40. 200 é divisível por 40. E 40 é o maior número natural com essa propriedade. A propriedade de que tanto o 120 como o 200, ambos são divisíveis por ele. Além disso, a gente pode concluir o seguinte, 120 é também um múltiplo de 40. Ele é 3 vezes 40. Além disso, 200 é também um múltiplo de 40. Veja, ele é 5 vezes 40. Por esse motivo, também é dito que 40 é o maior fator comum a 120 e 200. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar treinando, calcule o MDC de 40 e 64. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus